Notícia! O sonho da volta do profeta Hernanês ao São Paulo, acabou ontem. O Ebei Fortuny inscreveu o Hernanês para a Liga Chinesa, o atleta deverá ser bastante utilizado pelo clube. O Ebei decidiu não inscrever o Marfinense Gervinho, só para inscrever o profeta. O Ulisses Costa tinha dito que o profeta voltaria, bom, pode até ser, só que em 2018 ele não vem. O São Paulo e o jogador já tinham desmentido esses boatos há alguns dias.